E aí fi, como é que cês tão mano? Tudo beleza com vocês? Mano, como vocês puderam acompanhar aí no vídeo de ontem Eu fui com o Moisés e o Salsani numa casinha mano Que eu já tinha gravado há muito tempo Que meu primo até encontrou uma moeda por cima da terra mano E a gente botou lá com os detectores de metais pra procurar metal né mano Tipo, pra procurar tudo e principalmente a moeda E eu posso adiantar aqui mano que a moeda hoje ela saiu Saiu sim mano E é isso então, ó Lembrando, ontem saiu a primeira parte Caso você tenha perdido já corre aqui no card E também no vídeo anterior pra você assistir E ficar por dentro de tudo que aconteceu E é isso então, mano Já deixa seu like logo de início aqui Porque vai valer a pena, vai valer muito seu like E é isso, vamos partir pra esse vídeo e fui Mano, já se passou há algum tempo Eu já deixei a minha bolsa lá no carro Tirei algumas fotos dessa casa pra eu fazer foto aqui E eu tava cavando esse sinal E a chama era minha, nem filmei Mas aí mano Eu fiz assim ó Olha isso mano Por cima da terra Olha aqui Um centavo de 1994 Mano, olha Ele tá até com uma marca aqui ó Tipo um cortado, não sei Mas olha aí ó Meu primeiro achado de moeda mano Primeira moedinha achada Agora nem vou mano Tem um sinal aqui que eu achei ó Deixa eu achar ele de novo Porque eu perdi ele Deu sinal igualzinho de moeda mano Eu sabia que eu ia achar uma moeda Aqui ó Pode ser lata Pode ser lata que oscilou o sinal Aqui ó Aqui ó Falei É pomada 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 Pomadinha Vamos ver se tem outra coisa aqui Não Mas tem isso aqui ó Isso aqui é alumínio também Esse aqui ó Um pedacinho de alumínio Parece de marmita Ou tampa de marmita É mano Primeira achadinha de moeda Deixa eu guardar Isso aqui Ainda tava por cima da terra Mano Eu falei que é Esse sinal de ferro tá Pode ser isso aqui ó Não, não Não Tem um negócio aqui de plástico Parece uma tampa de cano Nossa mano Aí eu tô felizão Porque eu achei uma moeda Era o que eu mais queria encontrar Mano Não achei Lata de novo ó Esse daqui é alumínio ó Ó Esse é alumínio Não é alumínio Mano Esse aqui é alumínio sim Mas acho que é muito pequeno Vou colocar aqui dentro Deve ter alguma coisa aqui então ó Tá aqui ainda Veja lá o que for Achei ó Tá parecendo ser pomada Pomada de novo Caraca Povo pra jogar lixo hein Pegava lixo no quintal Mano Eu vou tentar entrar nesse matinho aqui Que eu não entrei aqui Foi onde eu achei o alicate ali atrás Achei no matinho Então vamos ver aqui ó Deixa eu pegar esse novo ferroso aqui Aqui ó Cavar com a mão esquerda fi Vamos ver Eu sou destro mano Pra cavar com a mão esquerda Não é meu forte Tá aqui ó Sumiu Ó Sumiu Vou tampar o buraco Vou ir mais aqui ó No mato Deixa eu ver aqui Aparece um buraco Tem que tomar cuidado desses buracos mano Tem que tomar cuidado desses buracos que tem cobra Nossa é fundo Nossa enroscou Tá aplicando um sinal ali dentro Pode ser ferramenta Tá louco isso aqui mano Vá Não me pensei não Tem cobra aí Você é louco Eu perco objeto mas não mexo com cobra Pode ser lado também Pode ser lado isso aqui ó Vamos ver Vamos ver se tá por cima O mato Tá por cima não tá Que susto o celular Deixa eu ver quem que é Deixa eu ver se já saiu Tá aqui ainda Tá aqui ó Achei ó Falei que era uma latinha Latinha de alumínio Que que é isso Isso é só um alumínio Só um alumínio não Só um Só um Prástico Tem mais coisa aqui mano Ah sabia É a outra metade da lata Amassada em ela Isso aqui é bom Que eu levo Vou juntando Depois eu vendo E tomo uma coca ainda Tem mais lata aqui mano Vou cavar essas latas Aqui é pedra Acho que não tem mais não Acho que tô fazendo aqui ó Essa daqui ó É alguma chapinha redonda de ferro Tem uma ponta aqui ó Possivelmente pode ser de trator Será que tá filmando isso aí? Nem sei se tá filmando Você vê se tá piscando Tá piscando? Tá Tá piscando tá gravando Sabe o que eu vou fazer agora mano? Eu vou ir pegando aqui ó Vou pegar esse meio aqui das casas Depois eu vou voltar aqui ó E o meu intuito é passar no pé dessas duas arvonas Mas então deixa eu fazer isso Vou desligar a câmera pra poupar a bateria E até daqui a pouco Bom mano Acabei de cavar esse sinalzinho aqui Aparei fui tomar água Agora eu voltei Mas aí o povo me liga No meio da gravação Aí já não dá né Vamos ver Alô É filho Vai dever Vai beber Vai beber Vamos lá Continuar caçado aqui né Vamos ver o que nós acha Tem um sinalzinho aqui mano Aqui ó Um sinalzinho aqui Vamos ver o que é esse sinal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caraca A porta não sai nada daqui Ficou ser algo bem pequeno E sumir mano Só que faltava Aqui ó Aqui ó Aqui ó Lata Ó Cadacinho de lata Vem aqui Então deve ter mais ali ó Isso aqui não compensa Só vou tirar isso aqui Porque eu tirei Mas isso aqui não compensa Deixa eu aguardar de volta É tipo uma chapinha Ferrujada Deixa eu ver Aqui outro aqui ó Chapinha ferrujada Vamos ver pra cá Ó Ô louco Vamos cavar isso aqui Eita Ó Caraca Nossa mano Deixa eu ver Ó aí É um machado mesmo Caraca Que da hora É um machadinho mesmo Mano Esse aqui dá pra pôr cave Ah mas tá muito ferrujado Não sei Mas é um machado mesmo Aqui ó Olha o que eu falo ó Essa chapa de ferrujo que sai Ó Tá vendo Ó Caraca Mas vou deixar ele aqui Ver se tem mais Essa coisa Não era só ele mesmo Buracão Ele tá debaido do mato só Não tá nem enterrado Ó Oscila o sinal nele Deixa ele mais de canto Deixa eu ver Vou deixar ele aqui ó Nessa janela Aqui que depois eu pego Deixa bem aqui ó Só não posso esquecer meu machado Se eu esquecer depois eu vou ver no vídeo Tem que vir aqui sozinho buscar Meu machado Vamos ver aqui mais perto da casa Aqui não tem nada Vou sair pra frente aqui de novo Como é que tanto mostrar a pita Mano como eu achei o coisa ali Eu vou cavar esse não Vamos ver O que pode ser Tem que tomar cuidado Nesses meios aqui Pra não achar um poço Eu tenho medo de achar um poço Vocês não tem ideia Nossa mano Só com o ping-pong Pra achar isso Achei Aqui ó Um pedaço de arame Um pedaço de arame Vamos ver aqui Tem um sinal aqui Pode ser latinha Mas cuidado Pra não tá superficial E eu não cavar à toa E acabar perdendo o objeto Que nem diz o Moisés Esse barulho não é bom Quando você é baixo faz isso É uma maçaneta É uma maçaneta De porta de carro Pode ser caminhão Acho que é de caminhão mesmo Maçanetinha Vamos ver se é mais coisa aqui Não É só a maçaneta Só a maçaneta Eu vou colocar junto com o meu machado Deixar junto com o machadinho Pra não pesar muito na bolsa Fica aí machado Não é pra você cair Vamos lá Tampar esse buraco aqui Não vou sair daqui Tem bastante coisa O que pode ser isso Uma lima Agora eu vou A lima que dá pra me pegar Amolar o enxadão E amolar a enxada do Salsani Que ele achou Caraca, hein Dá pra mim amolar O enxadão A enxada do Salsani O meu machado Dá pra amolar tudo Vou deixar aqui Depois eu vou ir levando Maluco Que da hora Bastante ferramenta Tem aqui nesse meio Bastante Vamos continuar aqui Mano, não faz nem um minuto É o primeiro sinal que apareceu Eu tava ali agora Que não deu nada E aqui, ó Tem um sinal aqui, ó E tá aparecendo Ser outro machado É o que tá me parecendo ser Vamos ver aqui, ó Se esse aqui eu consigo Tirar ele, ó Se não for um machado É alguma coisa de chapa É alguma coisa de chapa Achei Achei o bico Nossa, é grande Eu tenho que cavar Tá aqui, ó Nossa, é grande Isso aqui, mano Nossa, cadê Minha canela Caraca, que isso? Não é um machado, não Mas é uma chapana Eu achei que seria um machado Mas é uma chapa Agora aqui, ó Eu não sei Tem quatro furos aqui Furos maior no meio Pode ser de trator Não sei Mano, já faz um tempo Que eu tô cavando Aí eu peguei aqui, ó Nessa estrada aqui Isso aqui tem bastante coisinha, ó Ó, ele vai pitar muito Aí eu tirei a parte de ferro Pra não catar tanto ferro Tava pegando muito ferro E aqui eu tô achando As coisas muito interessantes também Ó É Isso aqui é lixo, né Mais uma Achei umas coisas interessantes Ali atrás Eu vou mostrar depois No final do vídeo Achei bastante ferramenta Peça de bike Ó, aqui, ó Ó, isso aqui, ó Se eu passar o trator aqui, ó Ele vai apitar nessa tampa, ó Tá vendo? Mas aqui tem uma barra de ferro Ele apitou na tampa, ó Tem mais coisa ali Além da barra Vamos ver Vamos ver aqui a barra de ferro Deixa eu ver aqui Ó Uma ponta de ferro Ó, vamos ver É a ponta de ferro Vou jogar lá, ó Junto com os meus achados É Mas olha isso aqui, ó Cadê? Aqui, ó Esse aqui, ó Olha Eu não gosto de encontrar essas coisas Nos lugares que eu vou, mano Dá licença Mas olha Sapatinho de criança, mano Não gosto de encontrar isso Aqui, ó Tem uma tampa de alumínio Aqui, ó Ó Deve ser a tampa A tampa, né? Ou se não Uma panelinha O que foi a panelada de alumínio? Tá achando bastante coisa de alumínio Será que acha uma moedinha enterrada? Aqui, ó A cheia Tá por cima, ó É lixo que tem aqui, ó Minha pocheteinha tá cheia já Quer ver essa tampa? Ó Outra tampa Tampa de tomate Trato de tomate de elefante Esse é antigo, hein? Faz muito tempo que eu não vejo um desse E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos ver, parece que tem alguma coisa aqui ó, eu vejo um negócio saindo, aqui ó, olha aí, quer ver? acho que é isso aqui mesmo, vou colocar aqui ó, nada, coloquei, é isso aqui, é alguma coisa metálica, não sei o que não, ferrosa, não tem nada, era só isso, tá uma passareinha, já era, mano desliguei, o que eu vou fazer agora? vou deixar o detector aqui ó, vou ali catar todas as minhas coisas, que eu tenho coisa no chão aqui, tem lá na janela que tem meu machado, as coisas né, então vou catar tudo que eu tenho aqui, levar tudo lá perto do carro, então é isso mano, isso aí eu não vou mostrar no vídeo não, quero mostrar tudo os achados no final do vídeo, então partiu. 2 horas depois... Bom mano, eu tava ali agora na esquina, ó, para de apitar que eu to conversando, eu tava ali na esquina ali agora, ali né, na esquina, bem na curvinha, aí eu tirei umas fotos da casa, já levei minhas coisas lá, tomei uma água, e agora mano, eu vou continuar aqui ó, até chegar naquela árvore ali, pra mim ver o que eu encontro pela estrada, tem bastante coisa de alumínio aqui ó, ó, tem bastante coisa de alumínio nessa estrada aqui mano, isso é bom, que eu vou vender esses alumínio aqui, vocês vão ver, eu vou até filmar eu vendendo os alumínio, aqui um prego, achei um prego, aqui achei, nossa, olha o que eu achei, é a catraca, catraca única, olha que da hora, vou ter que deixar aqui ó, catar depois, não cabe na pochete mano, ó, as partes ferrugem dela, muito ferrugem dela saindo, aqui ó, esse meio aqui que eu vou, que eu vou cavar agora, ó, opa, ah, pegou na pedra, e que pode ser, O que é que você está perdendo ali? Gostou na moeda também? Nossa, mano! Moeda! Olha, mano! Moeda! Dois centavos! Dois centavos! 69! Dois centavos! Está aqui na minha mão! Quer ver? Vou levá-la aí! Achei uma de um e uma de dois! Dois centavos! Dois centavos! Desse tipo aqui mesmo que ele achou! Se bobear dessa data aqui também! Achou bem ali onde você está! Ele achou no olho, né? No olho! Essa aí também estava no olho! Sabe como é que eu achei? Refletiu o reflexo do sol no meu olho! Caramba! E eu cavando do lado! Da hora, Lucão! Parabéns! Parabéns também! Valeu! O roço e vai! Aqui, mano, ó! Duas moedinhas achadas no olho, ó! Achei a um e a de dois, ó! De um e de dois! Agora falta de três centavos! E assim vai! Até eu chegar na de dez! Bom, mano! Já faz mó tempão que nós está aqui caçando tudo certinho! Aí eu peguei e fui ali no carro devolver minhas coisas que estavam lá! Tem bastante achadinho legal! Bastante achado legal aqui que eu achei, né? Bastante achado da hora! Achado legal, né? Tem coisas que eu achei no olho, né? Que nem a moeda eu achei no olho! Bastante coisinha interessante! Aí agora eu pedi uma sacola pro Salsane ali! O que que eu vou fazer, mano? Tô indo aqui, ó! Atrás dessa mangueira aqui tem uma árvore ali! De uma frutinha chamada Siriguela! Ó! Bem aqui onde eu vou tem bastante abelha! Tem muita abelha aqui, ó! Eu vou tentar pegar algumas sem as abelhas me pegar! Vou tentar pegar as mais vermelhinhas! Sem as abelhas me pegar! Tipo, eu não posso irritar a abelha! E também não posso pegar uma que tem abelha! Só que tem bastante aqui, ó! Eu vou... Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar a luva! Pra ser caso eu pegar numa abelha! Pelo menos eu tô de luva! Ferroar ela vai ferroar do mesmo jeito, né? Mas eu vou estar de luva! E eu vou sair correndo, filho! Vai ser perna pra quem te quer! Isso aqui vai ser operação suicida, mano! Isso aqui vai, velho! Tá cheio de abelha aqui, mano! Ó! Eu vou catar uma aqui já! Vamos ver! Olha aí! Que bonita! Tipo, essa aqui ainda tá... Tá meio verdona! Tá feia ainda! Mas tem umas que fica vermelha! Parece uma azeitona! Só que vermelha! Nossa! E aqui quanta abelha! Nossa! O negócio é muito docinho, mano! Eu só não posso mexer com a abelha! Senão a abelha ataca! Como é que dá pra pegar? Não, velho! Tem muita abelha aqui, tio! Tem muita abelha! Vou tentar pegar aqui, ó! Pra ver! Tem muita abelha, mano! Olha que a abelha é na minha cara! Eu peguei três até agora! Tem uma árvore inteira aqui! Eu peguei só três! Olha! Essa aqui tá bonitão, né? Olha lá! Olha lá! Olha lá o tanto de abelha, velho! Nossa! Mano, só porque tem uma grandona! Eu vou catar aquela grandona, olha lá! Eu vou catar! Ah, não! Tá cheio de abelha ali, ó! Nossa, mano! Mas aquela grandona tá bonita, velho! Olha lá! A abelha tá lá onde eu ia pegar, ó! Olha ali onde tá a abelha! Onde eu ia pegar, ó! Ah, não! Deixa quieto! Não vou pegar, não! Você é louco! Depois o povo fica falando assim... Ai! Tem medinho de marimbondo, tem medinho de abelha! Vem cá vocês levar uma ferroada de graça! Vem cá pra ver se é bom! Agora sim, todo mundo acabou, ó! A aventura aqui do Detecturismo! Eu vou falar que tá com o Magnete! Tem ainda a ver! Aí aqui tá o... Né? O Moisés tá montando os achados dele aqui! Desse lado! Né? Ali tá os achados do Salsane! Tem bastante coisa, né? Bastante coisa! Bastante coisa! Bastante ferramenta também, ó! Depois... Vai tá tudo no canal do Moisés, né? Vai tá tudo no canal dele? Tudo os achados? Sim! Vai tá tudo! Tudo no seu canal, né? Então, pra quem quiser ver com detalhes cada achado que tem aqui, ó! Corre no canal do Moisés! Uma coisa que eu tô vendo aqui de longe que eu achei interessante é esse caso! Do Pokémon! Ó! Esse daqui eu vou mostrar! Tá cheio de olho! Ah! Deixa eu ver se pegou! O caso do Pokémon! Tem um Pokémon aqui! Não dá pra ver direito! Depois eu tento tirar uma foto! E agora eu vou mostrar ali algumas coisinhas que eu achei! Que eu coloquei do lado de cá no chão mesmo! Tem problema? Vou mostrar aqui pra vocês, ó! Tem aqui, ó! Dois pedaços de ferro! Normal! Como de costume! Tem esse aqui! Acredito que seja uma caneta com uma marmitinha de alumínio! Tá aqui também! Tem esse aqui! Tem esse alicate aqui, ó! Esse alicate que eu achei lá! Fiquei uma felizão! Foi um dos primeiros achados grandes que eu achei! Tá aqui o alicate! O alicate parece que é de corte de arame! Alguma coisa! Tem esse... Que parece ser um... Um tipo de registro de cano! Alguma coisa! Não sei! Aqui vela! Muito provavelmente pode ser de carro! Ou caminhão! Não sei! Tem essa aqui também! Que eu achei e não tava filmando! Eu não sei o que pode ser! Mas tá aqui também! Tem também! Essa maçaneta aqui! Que eu juro ser de caminhão! Né! De aqueles fordão! Pode ser! Essa chapa aqui ó! Que tem quatro furos aqui ó! Eu não sei! Ao certo pra que serve! Mas tem essa chapa também! Esse pedaço aqui ó! Com esse pedaço aqui! É uma chapa de fogão! Aqueles fogão a lenha! É chapa de fogão! Achei também uma catraca traseira! Catraca traseira! Catraca única! Achei também aqui ó! Essa coroa! É a que tá faltando as outras coroas! Essa aqui deve ser a menor ou a do meio! Mas tá faltando as outras duas coroas dela aqui! Tem essa barra de ferro! Que tá muito leve! Esse ferro aqui! É um ferro oco! Tem também uma lima! Toda enferrujadinha! Mas tem uma lima aqui! Tem esse prego! Parece prego de linha do trem! Mas eu não sei pra que que ele tá aqui! Mas é um prego! Um ponteiro! Alguma coisa! Tá vendo? Tem esse negócio aqui! Que eu não sei! Mas que me parece ser um rolamento! Parece ser um rolamento aqui! Esse daqui ó! Me parece ser! Ó! Essa aqui também me parece ser o pedaço de freio né! De... Aquela pastilha de freio! De carro! De caminhão! De... Sei lá! Acredito que seja de carro! De caminhão é maior! Tem também! Essa enxada! Aqui ó! Deixa eu mostrar um só! Essa enxada ó! Que eu achei também! Enxadinha aqui! Daora! E... Esse... Machado! Tem um machadão doido aqui ó! Pesado pra caramba! Aqui! Tem os lixos! Né! Lixo que eu falo assim! Que não tem tanta relevância! Tem aqui ó! Outro pedaço de rolamento! Tem algumas coisinhas de alumínio! 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 E essa daqui é tudo coisinha que eu vou levar tudo pra vender ó! Tudo aqui de alumínio! Eu vou levar tudo pra vender! Colocar na minha sacola ali! Levar tudo pra vender! E aqui ó! Na minha pochete tá três achados! Tá na minha mão já! Marquinhos! Três achados interessantes que eu achei! Que foi os... Os mais interessantes de hoje pra mim! Que no caso... É! Vou mostrar aqui pra vocês ó! Vamos lá! No caso ó! É essa moedinha de um centavo aqui ó! Que eu achei no olho ó! Não achei nem no detector! Achei no olho essa moedinha! Ela tem aqui ó! Não sei se dá pra ver ó! Olha! Ela tem uma amassadinha bem aqui! E... Aqui ela tem um... Uma comidinha ó! E ela é do ano de 1994 ó! Como dá pra ver ó! Aí ó! Também! Achei essa... Segunda moeda! De dois centavos ó! De 69 ó! De 1969 ó! Dois centavinhos! Uma moedinha bem fina até! Mas ela aqui também tem aqui atrás! Que que tem? Deixa eu ver ó! Ah! Ela tem aqui ó! Tá vendo? Dá pra ver certinha! Ó! E um dos achados mais interessantes! Que também foi no olho! Tá aqui na minha mão! E olha! Pelo que me parece! Pode ser bronze! Porque eu passei no detector e acusou bronze! Mas é tipo um garfo! Ou uma faca! Não sei ó! Tem até uma marca aqui ó! Tem uma marca escrito aqui! Eu vou procurar ler! Mas depois eu vou tentar ver se eu tiro umas fotos! Vou deixar bem detalhado! Mas olha! Bem bonita! Bem bacana! Tchau! 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 Tchau!